Repórter Primóvi Adílio Rato Júnior, rua Júlio de Castilhos, esquina com a Coronel Pedroso, aqui no bairro Oliveira. E nós voltamos após 60 dias para ver se o pessoal havia recolhido o lixo a qual nós fizemos as imagens e mostramos. E retorno aqui em outra terça-feira, hoje dia 21 de maio de 2024, para mostrar que nada mudou. Apenas estão acrescentando mais lixos do que aquela vez que nós estivemos aqui mostrando as imagens do lixo doméstico, restos de podas, restos de móveis, plásticos, isopor, pet, tudo igual, só que conseguiram colocar mais lixo ainda neste local. Eu mostro para vocês as imagens de o mesmo lixo que estava aqui daquela vez, acabou retornando o Adílio Rato Júnior e mostrando a mesma coisa. Aqui as roupas que estavam aquela vez aqui, sapatos, galhos, aqueles materiais plásticos que envolviam os frangos que eu falei, que estavam cheiros suportáveis, estão aqui ainda, os plásticos. Então nada mudou e há uma sequência que vai pelo menos até aquele poste ali. Mostro para vocês aqui, então, todo o lixo, a sequência de vários metros a praticamente 50 metros que o lixo tomou conta, que o pessoal acaba vindo e largando o lixo aqui e agora já está tomando conta da rua. Aqui é a rua, olha lá, o lixo todo ali da frente tomando conta. Atenção, meio ambiente, secretaria responsável pelo recolhimento do lixo, rua Coronel Pedroso, esquina com a Júlio de Castilhos. O cheiro é insuportável, continua ainda aquele lixo que foi colocado há 60 dias atrás e não foi recolhido. Tempo hábil teve. Pessoal, nós estamos então fazendo este pedido novamente, 60 dias depois, e lembrando que nós estamos a praticamente 30, 40 metros da escola José Antônio Neto, que fica naquele prédio ali em cima, onde eu mostro para vocês neste momento. E aqui na esquina, todo este lixo acumulado há mais de 60 dias. Repórter Primove, Adílio Rato Júnior para o Clique Camacuã. Adílio Rato Júnior para o Clique Camacuã.